E aí pessoal do canal Comé é Justo, mostrando pra você aqui essas iscas instaladas aqui pra captura de abelha já tá aí Olha só como tá de abelha já tá aí aqui, tá vendo? Eu nem vou ficar muito tempo aqui porque com certeza já tá fazendo uma captura Bastante abelha já tá aí entrando ali Olha só como tem bastante abelha voando aqui Vai ser uma captura em breve E logo aqui do lado também tem uma outra captura Sendo feita Essa aqui tá lá embaixo E tem uma outra aqui também, olha só como tá cheia de abelha Cheio de jataí ali também Tá vendo? Só muita abelha voando Vai ser duas capturas aqui Que eu coloquei debaixo de um telhado aqui De um paiol Olha só como tá bem cheio Um local bem aberto Um local bom pra gente instalar É um local que seja coberto pra chuva não tirar o atrativo E que tem árvores, bastante árvores também Muito bom pra fazer a captura Olha só como tá cheio de jataí ali A isca pet tá bem instalada ali Aproveitando eu vou responder o pessoal Que de vez em quando a galerinha vai mandando as perguntinhas pra gente aqui E o pessoal me perguntou aí quantos dias que demora pra fazer a captura de abelha sem ferrão Jataí, mirim, seja lá qual for a abelha Se demora muito depois que a gente instala a isca Como que funciona? Então é o seguinte, a captura pode ser até no primeiro dia que você instalar a isca Você instala num dia e pode capturar até no primeiro dia ou no segundo dia Isso aí não dá pra dizer exatamente quanto tempo que vai demorar pra fazer a captura Vai depender muito aí se seu atrativo é bom Se o local que você escolheu pra fazer a captura também é um local bom Então não dá pra dizer exatamente Mas se passar 30 dias e você não capturar nada É bom você retocar o atrativo Passe bastante atrativo dentro da isca pet Da garrafa que você colocar Passe bastante atrativo por dentro E bastante atrativo por fora também De preferência até com um pincel pra ficar bem cheio mesmo De atrativo e você ter mais sucesso aí na sua captura de abelhas Tá ventando bastante aqui hoje Provavelmente vai interferir um pouquinho aqui no áudio Olha só do outro lado aqui também como que tá As abelhas já estão querendo passar aqui pra dentro da isca Chegar mais perto aqui pra você ver Bastante abelhas voando aqui, tá vendo? Então já já elas vão entrar ali pra dentro E então voltando aqui ao assunto Se passar 30 dias e você não capturar nada Passe mais atrativo aí pra aumentar a chance de você capturar E depois aguarde mais 20 dias Se não capturar nada mesmo assim Depois que você retocar o atrativo Mude a sua isca de local Porque não é um bom local aí pra você fazer a captura Então é bom você trocar de local aí Pra evitar você perder tempo, tá certo? Lembrando também que é sempre bom você visitar as suas iscas Que você instalar Se puder olhar todo dia é melhor ainda Pra você ter uma ideia e ter a certeza aí do dia exato que foi capturada as suas abelhas Então você sabendo o dia exato que você fez a captura É bom você aguardar aí pelo menos de 30 a 60 dias Pra você transferir as suas abelhas aí pra caixa definitiva E evitar perder seu enxame, né? E ter a certeza que esse enxame não depende mais do enxame mãe Tá certo? Então assim que capturar aguarde pelo menos 30 dias Verifique se as abelhas estão bem fortes A movimentação tá boa, né? E pra você evitar perder as abelhas Ou até mesmo evitar que elas saiam e vai pra outro local Tá certo? Lembrando também que é bom você instalar a isca Onde não pegue sol diretamente nela Se pegar sol diretamente Vai esquentar muito e vai aquecer lá dentro As abelhas não vão querer ficar lá dentro Tá? Então coloque sempre aí numa sombra E passe atrativo sempre por dentro e por fora da isca também Vai aumentar sua chance de captura Porque por fora vai atrair mais fácil E se elas entrar lá dentro e tiver com cheiro agradável, né? De atrativo elas vão ficar também Então é muito mais fácil pra você capturar Lembrando que é bom sempre cobrir a isca aí com um saco preto Aquele saco de lixo mesmo, olha só Toda pretinha Pra ficar bem escuro lá dentro Porque se a abelha entrar, tiver claro Elas vão sair e não vão querer ficar Tá certo? Então é bom você também lavar bem as garrafas Antes de utilizar pra fazer a captura Pra ficar nenhum odor de refrigerante Ou outra coisa qualquer Tem que ficar somente o cheiro do atrativo Pra você ter mais sucesso na captura Se tiver com outro cheiro aí Não vai capturar Elas vão entrar e vão sair Voltando aqui pro outro lado Olha só como tá cheio de abelha ali também Olha só a quantidade A quantidade de abelhas voando Vídeo novo pra você acompanhar aqui no canal Com meia justo Hoje mostrando então pra você ver aqui Duas capturas quase concluídas aqui no mesmo local E é isso aí Em breve tem mais vídeo novo pra você aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau